A edição apresenta o programa João Paulo Monteiro. Comentários, debates e a sua participação. Tudo isso a partir de agora, com ele, João Paulo Monteiro. 370 mil pessoas usam crack apenas nas capitais brasileiras. E cerca de 50 mil delas são crianças e adolescentes. O Nordeste é a região mais atingida, com 40% dos usuários. Participe da campanha Ceará Sem Drogas, criada pela Assembleia Legislativa. Unido, o Ceará fica mais forte. Ceará Sem Drogas, uma luta de todos nós. Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Programa João Paulo Monteiro. A notícia sem subterfúgios, os comentários, debates, entrevistas e reportagens com os profissionais que vivem a política 24 horas, aqui na Rádio Assunção. De segunda a sexta, às quatro da tarde. Apresentação, João Paulo Monteiro. Assunção 10 mil, vindo muito mais longe. Nesta volta às aulas, temos muito a agradecer. Obrigado, gerentes dos créditos e diretores de escolas. Obrigado às mães e pais. Obrigado aos alunos. Muito obrigado aos professores. Obrigado ao povo cearense. Das 100 melhores escolas públicas de ensino fundamental do Brasil, 77 são do Ceará. Mostramos a todo o país que, com união, investimentos e uma política pública continuada que valoriza o aprendizado, sim, é possível no Estado do Nordeste estar entre os melhores do Brasil na educação. Muito obrigado. Nosso futuro agradece. Governo do Ceará, cada vez mais perto de você. O que você quer, a gente sabe. O que você gosta, a gente tem. Muito mais saúde, muito mais carinho pra toda a família. A Betânia faz bem. O da orelhosa, olha que beleza. Vem da natureza, cheio de amor. O que você quer, o que você gosta, a Betânia faz com muito mais sabor. O que você quer, o que você gosta, a Betânia faz com muito mais amor. Betânia, você de bem com você. Acesse a Rádio Assunção pela internet em www.620am.com.br E fique ligado em nossa programação. Nesta volta às aulas, temos muito a agradecer. Obrigado, gerentes dos créditos e diretores de escolas. Obrigado às mães e pais. Obrigado aos alunos. Muito obrigado aos professores. Obrigado ao povo cearense. Das 100 melhores escolas públicas de ensino fundamental do Brasil, 77 são do Ceará. Mostramos a todo o país que com união, investimentos e uma política pública continuada que valoriza o aprendizado. Sim, é possível no estado do Nordeste estar entre os melhores do Brasil na educação. Muito obrigado. Nosso futuro agradece. Governo do Ceará, cada vez mais perto de você. CYH 590, Rádio Assunção, AM 620 Kilohertz. A Rádio Assunção apresenta o programa João Paulo Monteiro. Comentários, debates e a sua participação. Tudo isso a partir de agora. Com ele, João Paulo Monteiro. Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes do programa João Paulo Monteiro. Aqui pela nossa Rádio Assunção, AM 620. Hoje, quarta-feira, 10 de maio de 2017, nós estamos entrando no ar. A direção administrativa é dele, José Carlos Guimarães. E a administração geral é do nosso prefeito, Moésio Loyola de Melo. Vamos agora às nossas manchetes. Lula, cara a cara com o juiz Sérgio Moro. Jogador, depoimento acontece em Curitiba. Cerca de 7 mil pessoas chegaram a Curitiba para acompanhar depoimento de ex-presidente Lula. Assassinatos no Ceará aumentam pelo segundo mês. Camilo, redobra raio na capital. Ação de bandidos. Canindé pode ficar sem água, apesar de açude cheio. Essas foram as nossas manchetes. João Paulo Monteiro. Outra notícia importante é que o governador Camilo Santana esteve em Juazeiro do Norte e entregou 781 moradias do programa Minha Casa Minha Vida nos residenciais Sebastião 1 e 2, no bairro Betolândia. Essa é uma obra do governo federal com a Caixa Econômica e o Estado tem aportado recursos para viabilizar o empreendimento, disse Camilo. A primeira moradora a receber a chave no evento que aconteceu no último dia 5 foi Maria Francicleide Santos. Ela estava há um ano na espera e se emocionou com o momento. A vinda de Camilo foi necessária porque já estávamos esgotados de tanto adiamento. Agora estou segura com a chave na mão, disse Maria Francicleide dos Santos. Eu sei a emoção, porque eu vejo muito esse sofrimento no interior do Estado do Ceará de uma pessoa aqui como a dona Maria Francicleide, que recebeu a sua moradia e recebeu a chave da sua casa das mãos do governador Camilo Santana. Eu sei do tamanho da importância que é para uma pessoa simples, para uma pessoa humilde, para uma pessoa própria ter o lugar aonde morar, ter o lugar para criar seus filhos. Eu sei de toda essa importância. Eu sei da alegria e da felicidade de uma pessoa que não tem condição de comprar a casa própria e que consegue, através do programa Minha Casa Minha Vida, adquirir sua moradia. Então, essas 781 moradias serão 781 famílias que terão dignidade, que não precisarão morar embaixo da ponte, que não precisarão pagar aluguel para ter direito a morar e a morar bem. Então, foi excelente para o município de Juazeiro do Norte. E aqui eu queria parabenizar o governador Camilo Santana por essa atitude e por ter resolvido o problema dessas pessoas. Porque a angústia era grande. A Maria Francicleide dos Santos, ela fala da espera de anos, fala do sofrimento de anos, e saiu tão emocionada, tão realizada, que não conteve as lágrimas. Agora eu vou ter aonde morar, disse ela. Então, muito bom, muito bom, excelente. Vamos agora com o nosso companheiro, o nosso repórter, Jonas Melo. Boa tarde. Boa tarde a você, João Paulo. Forte abraço ao comandante da emissora, Moésio Loyola de Melo. Ligado com você, trabalhando para toda a população aí de Campos Salles, na sua reeleição garantida. Grande Moésio Loyola, ligado na Assunção. Olha, João Paulo, hoje é quarta-feira, dia 10 de maio de histórico, ou mais, na Assembleia Legislativa, com a abertura dos trabalhos da sessão plenária desta quarta-feira, 10 de maio, começaram a tramitar na Assembleia Legislativa quatro projetos de lei de parlamentares. O projeto de número 108, 2017, autoria da deputada Miriam Sobreira, do PZT, institui a celebração da festa de Nossa Senhora Santana Padroeira de Iguatú, no calendário oficial do Estado do Ceará. O projeto de número 109, 2017, do deputado e primeiro secretário da Assembleia, o Dick Mota, do PMDB, dispõe sobre a obrigatoriedade da afixação de placas informativas sobre os direitos dos usuários das campanhas aéreas, das companhias aéreas, dos casos de atraso e cancelamento de voos, ou preterição no embarque em todos os aeroportos do Ceará. Já o projeto de número 110, 2017, autoria do deputado Zezinho Albuquerque, do PDT, denomina de Maria Mousa da Silva a escola estadual de ensino profissionalizante na cidade de Ocara. O de número 111, 2017, autoria do deputado Julinho, do PDT, revoga a lei 16.218, de abril de 2017, que denomina empresário Mário Petri Gonçalves Feitosa o viaduto da Avenida Maestro Lisboa, na CES 025, localizada na capital, Fortaleza. A denominação do viaduto já havia sido aprovada com o nome de João Arruda Ribeiro. Depois da leitura do plenário, as matérias seguiram para a análise da Procuradoria da Assembleia Legislativa e, em seguida, para as comissões técnicas da casa. Se aprovadas, serão encaminhadas para a votação em plenário que tem à frente o presidente Zezinho Albuquerque, seus pares, com votação sempre às quintas-feiras. Essa é a informação. Mas, João Paulo, o governador Camilo Santana, como você falou aí, está preocupado com a questão da violência no Estado. Atentando, está trabalhando para mudar essa realidade. Novos 1.400 agentes devem ser convocados pelo governador Camilo Santana na próxima quinta-feira, dia 18 deste mês, para integrar o quadro de segurança da Polícia Militar dos Senados Policiais, que serão chamados, vão se somar aos já 1.400 pênios da primeira turma convocados em março último. O anúncio foi feito pelo chefe do Executivo ontem, terça-feira, dia 9, em primeira mão, durante um bate-papo semanal pelo Facebook. Vamos ouvir o que diz Camilo Santana, os microfones da Assunção M620. Quero até o final deste ano que ingresse nos quadros da Segurança Pública do Estado de Ceará mais 2.800 novos policiais militares para que a gente possa. ampliar o raio, aumentar a segurança dos nossos estados de Ceará e garantir mais tranquilidade para o povo, nosso querido Estado. Eu havia assumido o compromisso de pagar a média do Nordeste brasileiro para a Polícia Militar e para o Corpo de Bombeiros. Fiz, mandei a lei para a Assembleia, foi aprovada, já estou pagando. E houve uma reivindicação para também incluir a Polícia Civil, tantos inspetores como o Escrivão, e na média salarial do Nordeste. Na próxima semana, representantes da Polícia Civil, tantos inspetores como o Escrivães, estarão aqui no Palácio da Abolição, presenciando a assinatura do projeto de lei que estarem enviando para a Assembleia, garantindo a média salarial do Nordeste, também para inspetores e Escrivães da Polícia Civil. Falou, está falado o governador Camilo Santana. João Paulo, nós vamos direto a Curitiba, porque tem notícia para você. O Lula chegou à Justiça Federal em Curitiba, ao lado de uma multidão. O STJ nega o terceiro pedido de adiamento, mas quem tem as informações direto de lá é a repórter Daniela Soares. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva acaba de chegar ao prédio da Justiça Federal aqui em Curitiba. Essa é a primeira vez que Lula fica à frente com o Ministro Federal Sérgio Moro. A cidade parou para acompanhar essa chegada de Lula. A Polícia Militar fez a escolta do carro. Enquanto isso, aqui próximo ao prédio, manifestantes contrários ao ex-presidente gritavam palavras de ordem e apoiavam o Sérgio Moro. E é grande aqui a movimentação de policiais. A Polícia Militar não divulga o efetivo por questões de segurança, mas há cerca de 300 militares aqui tem em frente ao prédio. A tropa de choque e a cavalaria também estão aqui. E lá os moradores e quem trabalha no local por aqui também acompanhando a movimentação. O Lula é acusado sem recebido propina por parte da OAS por meio da reserva e da reforma de um apartamento triplex no Guarujá, em São Paulo. Mas a defesa nega as acusações. E agora, quando a América saiu, mais uma decisão do Superior Tribunal de Justiça sobre o depoimento de Lula. A defesa havia pedido, havia entrado com um adeporto afirmando que o caso não poderia ser analisado por Lula, porque o fato teria acontecido fora de Curitiba. Mas agora, com o ministro Felipe Fischer, divulgou, é que negou mais os pedidos do defesa de Lula para tentar adiar o interrogatório. De Curitiba, Daniel Soares. Portanto, cinco informações é que Lula já está tete a tete com o juiz Sérgio Moro. João Parpá concluiu o nosso trabalho, dizer a você e aos ouvintes, que a deputada federal Gorete Pereira, do PRD, será conseguir aprovar na Comissão de Constituição e Justiça o projeto de lei 55.11.2013 de sua autoria, que é considerado como semiável os municípios com precipitação por biométrica média anual inferior a 1.100 milímetros. Essa inclusão garante a priorização de recursos para o combate à seca nos municípios do Ceará. Esse projeto representa uma luta de quase quatro anos. Agora, a proposta segue para análise do Senado Federal, que tem à frente Eunício de Oliveira. Para concluir o nosso trabalho aqui, João Paulo, mandar um alô aqui para o César Júnior, analista da Assembleia Legislativa, que trabalha na informática. Se você quer fazer manutenção nos computadores, quer instalar o seu computador, fazer qualquer tipo de manutenção, desenvolvimento de site, de blog, você liga 9973-3280 e fala com o analista César Júnior, que é gente muito boa. Seu fã, ouvinte aí do programa, João Paulo Monteiro, ligado na Associação. Mas abraço aqui também para o Gunnar Ruda, que está ligado, eu com você, o deputado Antônio Granja, o Marinho aí, na direção, voltando para a Fortaleza, que amanhã tem votação na Assembleia, ligado na Associação, junto ao deputado Antônio Granja, também o Antônio Pequeno, no Pinambu, o nosso amigo Miltão, na Assembleia, e o Miguel Noronha e a sua esposa, ligado na maior audiência do rádio. Eu fico por aqui, abraçando também o nosso amigo Santiago, o Carlos Federico Gomes, deputado Tim Gomes e os amigos que se ligam na maior audiência do rádio, que segue com o João Paulo Monteiro, na M620. Valeu, valeu, está aí o nosso companheiro, o nosso repórter, Jonas Mello.